E quem vai conversar com a gente sobre essa vitória dos trabalhadores na Fundação Casa é o Aldo Damião Antônio, presidente do SintraInfa, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança ou Adolescente e à Família do Estado de São Paulo. Boa noite, Aldo. Boa noite. Seja bem-vindo ao seu jornal. Eu que agradeço. Aldo, explica pra gente. Foram 18 dias de greve até o julgamento no TRT. O que aconteceu na negociação pra vocês terem que ir pro dissídio? Não foi... não deu certo. O que aconteceu? O governo nos empurrou pra essa greve, porque nós tentamos por mais de 90 dias a negociação, o governo não sentava conosco, entregamos as nossas clausas de reivindicação em fevereiro e nada. O dia que sentou, veio sentar, foi muito rápido e só falou que era só zero, não tinha nada pra oferecer. Ah, eles começaram com zero. Com zero, zero. Não tinha nada. Era só zero, mesmo nas clausas sociais, não tinha nem o que conversar. Sim. E aí, fomos pra reunião lá na fundação e saímos de lá sem nada. Certo? E aí, eles chamaram pro Maui, a gente insistindo pra discutir, e eles nos chamaram na véspera de uma assembleia que a gente tinha, que nós tínhamos um indicativo de greve. Sim. Então, a gente lutou com todas as forças pra poder sentar e conversar. E o governo, como sempre, não tem como, só não, não, não e zero, zero, zero. E aí, nós fomos pro indicativo de greve, pra essa assembleia, no dia anterior, tivemos, chamou-se, no dia 29, né, chamou pra uma reunião e lá colocou que era zero, zero, zero. Depois que a gente estava, fomos almoçar, estavam com a comissão de negociação, eles ligaram, oferecendo pra gente 50%, metade do bônus, que tem um bônus anual, que é um salário da pessoa, uma porcentagem do salário, parcelado em duas vezes. Ela me ligou, né, nós já estávamos no sindicato, nos preparando para a assembleia, e aí, colocando que o secretário do Planeiro, no momento, mandou oferecer 50% do bônus anual. Falei, tá bom, mas o outro 50%, quando, ah, não sabemos se vai ter. Então, era sempre assim, não tem, não tem, e aí tenta, tenta abafar uma greve, e aí nós partimos pra, pra, uma decisão na assembleia, decidiu-se pela greve, e entramos nesse movimento paradista, que durou 18 dias. Inclusive, a Fundação Casa informou que vai recorrer, mas ela foi condenada e multada em 16 mil reais por atitude antissindical. Que atitude foi essa? E o que que, explica pra gente o que que é cláusula de paz, que a Fundação Casa retirou durante a audiência de conciliação. A cláusula de paz foi colocada pra que a gente saísse da greve e fosse pro núcleo de negociação no TRT. É uma coisa que a gente sempre buscou isso aí. Mas, ela, ela colocou isso, mas não se importou em estar levando pro núcleo, ela lutou pra isso. E ela encaminhava cada vez, mesmo antes de começar a nossa greve, ela já encaminhava o documento que ela já estava numa greve abusiva, sem ter iniciado ela dois dias antes, né? Então, eles insistiam nisso. Isso foi considerado prática antissindical também? Sim, é considerado porque eles encaminharam o próprio TRT, viu que é uma cláusula, tem essa situação de atitude antissindical. Por quê? Porque já no ano passado, o TRT colocou pra Fundação algumas normas que eles teriam que seguir e não seguiram isso. E eles encheram de documentos no tribunal dizendo que tinham abusividade, que não estavam respeitando. E nós tivemos uma greve no Estado inteiro, a gente no mês anterior visitou todo o Estado, conclamando os trabalhadores que se necessário nós teríamos que fazer sem vontade, mas teríamos que fazer uma paralisação pra mostrar pro governo a que viemos, né? E fizemos uma paralisação dentro da obediência das normas, das liminares implantadas pelo TRT, colocadas pelo TRT. E o TRT nos deu o parecer favorável nisso tudo, que nós respeitamos, foi uma grande vitória. E essa grande vitória é nessa situação também da atitude antissindical. Quer dizer, tudo que eles fizeram de tudo pra provar que nós estávamos numa greve abusiva. Nós estávamos numa greve sem problema nenhum no Estado inteiro. Paramos todas as unidades do Estado dentro da obediência a liminar do TRT. E são 147 unidades da Fundação Caso no Estado. Eu queria que você dissesse pra gente quais são as condições de trabalho nessas unidades. Na maioria delas é um trabalho difícil. E a gente que mais buscava do governo não é tanto um reajuste, porque você tem que precisar de uma recuperação das perdas, que é o que o TRT nos deu, né? Eles vieram com uma oferta no TRT de 2,61 mais 2,6, dividido em duas vezes. Muito baixa. Em duas vezes, sabe lá quando ia pagar. E era a oferta que tinha. Depois, na segunda reunião... Mas qual que era a principal reivindicação de vocês? Isso. Era o quê? A segurança interna. É o que a gente fala. Nós trabalhamos com um número muito pequeno de trabalhadores. Nós temos uma defasagem de pelo menos 40%. É um trabalho muito difícil. E eu sempre costumo dizer, o trabalhador da Fundação Casa, ele trabalha por amor. Ele quer recuperar a gente. É isso que ele quer fazer. Porque o salário não compensa. Em qualquer lugar, a gente ganha nem mais. O nosso salário é um dos piores salários, um dos três piores salários do país. O nosso é um deles. E vocês conseguiram algo em relação à segurança interna? Nada. Eles não vêm. Eles sabem que não podem fazer concurso. Essa é uma discussão que continua. Na nossa visão, a nossa maior segurança seria um quantitativo de funcionários que você pudesse trabalhar com as adolescentes de uma forma mais dividida, né? Para você mostrar para eles a tua vida, como é, que é mais vantajoso você ser um trabalhador que ser um... e ir para o mundo do crime. De qualquer modo, parabéns pela conquista de vocês, pelo movimento de vocês. E muito obrigada pela sua participação aqui. Eu gostaria de aproveitar também e parabenizar os nossos trabalhadores que fizeram uma greve tranquila, sem nenhum problema no Estado. Então, eles estão... os nossos trabalhadores realmente estão de parabéns pela greve tranquila que foi feita, sem nenhum problema. E tal é o resultado que o TRT nos deu por unanimidade. Os nove desembargadores votaram contra o Estado, contra a Fundação. Parabéns aos trabalhadores. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço.